Foi na PR-180, distrito de Rio do Salto, em Cascavel, na tarde da quinta-feira. A van da Prefeitura de Salto do Lontra seguia sentido Juvinópolis, quando invadiu a pista contrária e bateu nessa carreta. Três pacientes que estavam na van ficaram feridas e foram atendidas por equipes do SAMU. Maria Cardoso, 28 anos, Amélia Cardoso, 50 anos, e Ginilce de Oliveira de Lima, de 43 anos, foram encaminhadas para atendimento no hospital. O motorista da van, Assir Mouro, de 52 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. O prefeito de Salto do Lontra decretou luta oficial de três dias pela morte do motorista da Secretaria de Saúde.